Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos velozes e encrencados né estamos aí num período de bonança né na nossa base né temos que aproveitar esses períodos que acontecem de vez em quando só tem um detalhe né é a pressão do oxigênio tá muito alta aqui né já tá aqui ó 4.3 aqui na saída que é isso aqui é o suficiente para estourar os tímpanos se eu manter a produção de oxigênio aqui nessa situação aqui eu vou acabar me lascando aí pela por causa da pressão né vai estourar os tímpanos e aí vai ser aquele é a ladeira abaixo né a famosa ladeira abaixo porque estoura os tímpanos e o duplicante começa a estressar e os duplicantes que tem reação ao estresse destrutivo começa a quebrar a churrasqueira primeiro e aí depois o duplicante que é comilão vai lá e come a comida que a gente tem e mano é uma bola de neve tá então já cancelei aqui a já cortei aqui o cano aqui né o que tiver que produzir de oxigênio vai produzir aqui ainda o que que a gente precisa fazer para lidar com isso agora que nós já estamos plantando né estamos no ciclo 48 então praticamente na metade do carnívoro e agora que nós já estamos plantando o ideal seria pegar mais duplicantes tá então tipo a gente tem que pegar pelo menos uns 10 duplicantes para gente poder lidar com isso porque com 10 duplicantes aqui nessa base aqui e julgando a pressão de oxigênio que a gente já tem pela base é com uma célula e 10 duplicantes a gente provavelmente aguenta aí uns 200 ciclos tá contando mesmo as partes que os duplicantes não respiram né porque quando eles entram em local onde não tem oxigênio eles eles não estão respirando né então toda esse 100 gramas por segundo que eles respiram dentro desse local não é não é contabilizado né então é essa pressão que tem aqui em volta aqui é tudo né garantia de que os duplicantes vão ter aonde respirar pelo mapa tá então vamos aí por que que esses bichos para aqui em cima beleza temos um problema Qual que é o problema o problema é o é o seguinte é as tarefas de entrega de ovos nas incubadoras elas são consideradas tarefas de agricultura muito obrigado viu Clay muito obrigado né porque aí o nosso agricultor tem que plantar o ovo né não sei se entender aí mas o agricultor tem que plantar o ovo então a tarefa prioritária para colocar o ovo nessa porcaria aqui é agricultura então duplicante seu que por exemplo é responsável por importar na colheita das plantas ele vai estar fazendo o que se tiver em sub-9 aqui né ele vai primeiro colocar o ovo né tá certo isso não tá mano lógico que não né isso era para ser tarefa de é como é que é o nome é tarefa de pecuária mas ok né mano a gente tem que jogar com o que tem é vamos lá vai então é assim várias coisas no jogo são meio estranho que nem por exemplo a tarefa aqui do compacto para vocês terem ideia agora a tarefa do compactador microbiano é de cozinhar essa tarefa aqui antes era operar tá então o duplicante que tinha operar alto ele vinha para o compactador microbiano caso ele tivesse com uma sub mais alta por exemplo do que eu tirei o anota aqui ainda do que esse cara aqui só para vocês terem ideia então a gente tem que passar por esses percalços no jogo tempo aí para poder alcançar o objetivo né é eu vou fazer o seguinte deixa eu ver como é que tá a pesquisa um cadê ó eu preciso deixa eu ver outros pior que que eu fiz com a jana aqui mano aí então coloquei a jana na astronomia né burro eu precisava da pesquisa científica eu acho que agora não consigo mais chegar a tempo na pesquisa científica antes do do ciclo sem ali o do ciclo 90 era para ter colocado pesquisa de campo o samuca pode ajudar na agricultura o diogo como é que ele tá já pega pecuária 2 e vai que vai meu filho vai que vai caramba viu mano tá eu já tenho dispensador automático o que que eu vou fazer tem alguns ovos aqui os bichos já estão apertado né quando eles estão apertado automaticamente reprodução vai para zero eu vou fazer o seguinte eu vou deixa eu ver eu vou colocar coletar somente aqui ovos de criatura e vou trazer tudo que eu tenho de ovo de criatura para cá tá e vamos começar a mexer com essa parte do do das das incubadoras é deixa eu ver que eu posso fazer aqui esse cara deixa eu ver quem é que tá na prioridade aí de deixa eu ver a valentina tá na agricultura ok vou tirar aqui quem é o lucas tá na cozinha a gente tá precisando de três coisas vamos deixar por enquanto até subir essa quantidade aí de comida mauro valentina o joão opera bem mas o lucas é um bom operador também fazer o seguinte vou colocar o lucas na operação vou diminuir um aqui certo e vamos colocar o lucas aqui para fazer sei lá mano uns 50 né fazer uns 50 aqui minério de cor porque eu vou precisar de muita incubadora se eu quiser completar esse desafio três incubadoras meu amigo não dá nem para começar eu acho que eu vou puxar para cá para trás e essa água aqui mano podia levar essa água aqui lá para baixo essa água aqui que que eu faço eu pego essa água daqui e puxo para lá ou eu levo essa água porque se eu levar ó se eu levar essa água lá para baixo escoando ela eu posso fazer por aqui por exemplo põe alguns blocos aqui assim ó aqui de qualquer maneira eu vou subir né vou ter que subir até esse local aqui e eu abro aqui e depois eu finalizo abrindo esse bloco aqui e essa água escoa para lá ok é uma boa possibilidade só que se eu fizer isso o chão vai ficar molhado e os duplicantes vão ensopar e vai mais vinte por cento de stress e aí pés encharcado né e aí toma stress e aí só vai aumentando isso aí né como eu falei no começo do episódio é a famosa bola de neve eu acho que talvez não seja uma boa ideia fazer isso não é melhor construir o sistema para isso deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver o que que eu vou pegar não é nem porque eu preciso é que eu preciso de mais gente respirando na base entendeu para eu manter a produção de hidrogênio sem parar então eu preciso como eu falei de pelo menos 9 ou 10 duplicantes é ele gosta de operar é um atlético gosta de limpar amante de animais e também cozinha mas é um caipirão né e boca nervosa olha aí olha aí quem é esse aqui esse aqui é o chumo pode ser o chumo valeu chumo obrigado seja bem-vindo tá impresso então o chumo já que ele gosta de operar vamos dar manuseio para ele o chapéu para ele o Lucas volta de novo o chumo agora temos um bom operador você volta para cá aumenta o cozinhar de novo e aí beleza certo eu coloquei ele tá na pecuária muito alta mas não é e ele tem pontos de pecuária também né olha aí que chique ele tem três pontos de pecuária beleza tá oito duplicantes deixa eu ver como é que tá minha lista de dupes aqui Jana Mauro Diogo João Valentina Samuca Lucas e chumo ok é eu coloquei aqui para escavar aqui embaixo aqui gente mas ele nunca vai chegar lá se eu não tirar esse bloco aqui né é bom o chumo ele tem ele tá na décima tarefa pendente aqui para fazer o metal refinado que não faz muito sentido chumo por que que você tá nessa tarefa aí ah tá ele tá no período aqui de o cara já chega já querendo barra está de brincadeira com ele tinha que ser ele mesmo né ó tá caindo aqui já caiu para 2.900 gramas aqui de oxigênio aqui ó vou esperar baixar mais um pouco já que a gente tem a quantidade certa de hidrogênio e o que que eu tava falando eu tava falando a respeito de tirar aqui coletar somente senão nunca vão trazer nenhum ovo para cá é beleza é a respeito de automatizar a incubadora dá para automatizar a incubadora dá para automatizar é o ideal é que tenhamos a memória alternada esse aqui é o ideal né que temos a memória alternada só que para ter a memória alternada gente vai precisar da pesquisa de os materiais então já deu ruim né dá para fazer uma memória alternada com essas peças aqui tá tá com a porta end e a porta or a gente consegue fazer uma memória alternada só que é um não é um sistema gigante entendeu não é besteira então a gente vai automatizar da maneira mais simples que é usando o sensor de ciclo então eu vou pesquisar aqui o sensor de ciclo né e a gente vai usar ele para automatizar isso aí acho que pelo menos de três em três é acho que talvez de três deixa eu ver pera aí a gente consegue dividir o ciclo em quatro cada uma gasta 240 então é um cabo desse aqui para cada quatro dessas então aqui já dá vamos arredondar né 500 então quatro da mil quatro da mil mil watts a gente teria quatro dessas dividido em cinco daria vinte incubadoras né dividido em cinco é de vinte por cento eu tô trazendo para cá o enxofre de propósito coloquei sub-10 aqui para trazer ovos e enxofre para cá então somando tudo aqui a gente teria o contador de ciclo lá dividido em vinte por cento do ciclo funcionando né por cinco vezes então cinco vezes quatro vinte daria vinte incubadoras e aí todas os duplicantes conseguiriam abraçar os ovos porque a gente estaria desligando elas durante o certo um norte já tá acho que a partir daí a gente já consegue de alguma coisa que já trouxeram todos os ovos né para cá desse trazer um pouco mais de enxofre tá ok não traz mais ovos para cá e volta aqui para sub-9 tá vendo aqui já tá pedindo mais um ovo de criatura aqui vamos colocar né ovo de mocura tem disponível quem tem que vir trazer a valentina vinte tarefas valentina o que que você tem de vinte tarefas na frente disso suprir a agricultura bloco de horta tá na sub-9 olha aí tá na sub-9 oito e oito aqui também também tem outro detalhe né que eu acho que eu tirei já é eu tirei eu tirei a colheita automática dessas plantas em volta da tela porque além de eu não precisar mais de tanta comida assim nesse desespero todo é isso faz com que o nosso agricultor vai muito longe colher coisas que a gente não tá precisando né aqui eu poderia colocar ativar a colheita automática assim aqui deixa ativado aí aqui também né os trigo das neves é bom é bom os filhos das neves é bom sim ativa aqui beleza e do outro lado aqui tem também é aqui vai ter então deixa eu já habilitar aqui também aí beleza perfeito vamos ver agora como é que tá valentina aqui suprir incubadora é isso que eu quero mano mas faz sentido para vocês suprir incubadora para mim não faz sentido nenhum chuma assumiu o posto dele muito bom e agora vamos lá é eu desisti de deixar essa água escoar para cá porque meus duplicantes vão acabar ficando muito molhado estresse tá baixando a gente tem que aproveitar como eu falei um período de bonança né então não pode ficar arriscando muito não negócio agora é focar nas criaturas e nas incubadoras e é isso que a gente vai fazer nesse episódio a partir de agora vamos acelerar bora temos alguém responsável pela fabricação de todo o material que a gente precisa então beleza né as tarefas aqui de colheita aqui ela vai fazer sempre depois que ela colocar os ovos na incubadora então tá perfeito muito estamos estamos dentro aí do esperado né como é que tá minha água aqui ainda tenho bastante água produção aqui tá ok o Lucas tá ajudando na parte da cozinha ainda então tá tudo certo mas um fogão tem necessidade de mais um fogão acredito que sim viu acredito que sim eu vou remover essa incubadora para aí porque que ela não veio trazer para cá tá trazendo agora mas eu quero tirar essa incubadora daqui eu acho que eu vou puxar isso aqui linha reta para trás e vou encher de incubadora viu acho que aqui é o melhor local acho que aqui não nem precisa isso aqui marcelo presta atenção só remover esse cara aqui e aí todos os lugares que tem planta aqui a gente põe um bloquinho aqui e aqui vou puxar tudo incubadora é isso que eu vou fazer e eu vou automatizar elas de quatro em quatro e não vou deixar espaço não então vamos desmontar esse cara aqui e aqui tirar esse daqui para poder puxar o bloco para lá para trás metade do desafio em desafio não né metade do carnívoro né o desafio ainda tá rolando ouvi uma canção beleza aí ok então vai ser assim ó essa é a pegada abraçou aí Mauro muito bom hein esse é o Maurão brabo então esse fio aqui ele vai ser responsável só pelas incubadoras então vamos ligar todas as incubadoras aqui tá de nosso escavador próximo ovo galera não importa quanto mais ovo melhor porque assim é meio que balanceado é por exemplo o ovo de doçoro ovo de doçoro ele quando ele tá na incubadora ele é 33 por cento por ciclo tá 33 por cento por ciclo a lagalarta ovo de lagalarta se eu não me engano é 17 por cento por ciclo então se você parar para pensar é metade é metade do tempo mais o ovo de a lagalarta ela vale dois churrascos e meio né um ovo de doçoro vale meio churrasco tá em termos de incubação é é mais rápido mas o bicho que dá mais carne é o é o melhor o melhor claro que é o melhor né mas o bicho que dá mais carne é o que demora mais tempo na incubadora não tem que ir com calma não pode não pode né se se precipitar aí toma cuidado né para não fazer besteira então aqui nós vamos ter nossas primeiras como é que tá o oxigênio já aqui beleza caiu para 2.2 o oxigênio 2.2 quilos né vamos puxar aqui de volta para continuar a produção ó lá tá vendo o hidrogênio deu uma segurada aqui ó deu para deu para aguentar a jana deve estar pesquisando é já tá pesquisando aqui o que a gente precisa e aí eu vou colocar para construir já os cabos vai ficar mais ou menos assim depois a gente só constrói os cabos para baixo essa é a posição que eu quero certo vamos aumentar isso aqui posso subir 9 galera se você não fizer incubadora tá se você o catar e um desafio vai um desafio fazer carnívoro sem fazer incubadora e sem a topeira é esse é o desafio que eu quero ver esse eu quero ver na dlc né porque na no jogo base dá para fazer né dá para fazer porque além de ter topeira né você pode querer você pode não pegar a topeira mas por exemplo acho que eu já comentei mas em oásis tipo tem muita mucura muita muita mucura então tipo você consegue no ciclo 60 ali você consegue tá com os quatro cinco seis sei lá seis estábulos cheio de mucura produzindo ovo né então é acredito seja possível assim no jogo base mas aqui na dlc eu duvido muito que seja possível duvido muito a mucura de pedra já tá lá aqui já tem rocha sedimentar essa outra e uma daqui já morreu em uma daqui já morreu já de velhice já ouvi uma canção aqui ó a mucura por exemplo o ovo de mucura 25% por ciclo então são quatro ciclos para mucura nascer né aqui na incubadora tá então se você pegar pelo ovo é mas só que vale um churrasco né um churrasco inteiro tá são três ciclos para nascer o ovo de dos ouro só que vale meio churrasco entendeu porque que o ovo que daqui porque que é tão importante você evoluir a criatura para que ela vá para um para uma criatura que dá mais carne conseguimos controlar bem aí a parte já do stress em baixou bastante tô gostando aí e já abraço o ovo do Draco ovo do Draco mesmo esquema 17% não o ovo do Draco já não vale tanto a pena quanto de mucura eu nem lembrava disso é verdade o ovo do Draco 17% por ciclo na incubadora a mucura sempre vai ser melhor nesse no sentido de churrasco né no sentido de churrasco a mucura sempre vai ser melhor nem lembrava disso o Draco é porque o Draco é mais balanceado por causa do caniço né porque ele dá um produto aí essencial é o detalhe também de oásis é que oásis não no jogo base né tem muita areia né e a mucura normal ela come areia né ela se mantém produzindo mucura se ela comer areia então você não precisa nem se preocupar com a evolução dela você só deixa ela comer na areia vai fazendo estábulo e comer na areia e aí você consegue finalizar o desafio do carnívoro sem sem fazer nenhuma incubadora né é bem possível não fazer aqui mais incubadoras dá para fazer mais duas deixa eu ver como é que tá aqui ô Jana você tá aprontando que você não tá pesquisando ou a pior que se eu colocar eu tinha que pôr iluminação aqui para Jana né colocar uma lâmpada aqui para ela assim alguém vem por favor construir isso aqui em sub-10 para Jana que ela precisa de uma iluminação aí para melhorar essa pesquisa dela aí que ela é rápida mas né comida tá ok temos churrasco já já estão comendo churrasco tem carne muito bom lagafruta já deve ter saído os primeiros anos eu nem lembro se saiu lagafruta seca tem ué como assim lagafruta seca limitado aí ó pãozinho beleza tudo certo aí agora Jana tem um local de trabalho iluminado muito bom precisa colocar um sensor de duplicante aqui para pagar quando não tiver ninguém perto não precisa não precisa hoje tem uma carne aqui dentro vai lá pegar só colocar aqui coletar ó sub-10 alguém entra lá e pega mas provavelmente não consiga voltar com a carne vai largar ela no meio do caminho em algum lugar quem foi a Jana a Jana você também se quer se envolver em tudo mano a Jana é aquele tipo de pessoa que ela não consegue sabe tipo assim galera hoje não não ela não consegue ela tem que meter o bedelho aí colocou a carne aqui dentro pegaram a carne já levou para cá para fazer o churrascão show tamo indo bem opa saiu aqui ovinho de lagalarta em aí sim o ovo de lagalarta ele tem o mesmo processo de incubação do ovo de dreco se eu não me engano acho que é isso é 3% por ciclo e quando põe na incubadora é 17% por ciclo deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo porém ela galarta ela dá um churrasco a mais ela dá três quilos de carne né tem esse pequenininho detalhe aí então já vamos colocar o ovo de lagalarta aqui ao invés da então vocês perceberam que em termos de é para a execução né do 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 carnívoro a mucura é a melhor opção né né quando não tem a topeira é claro né para execução do carnívoro mucura é a melhor opção porque a lagalarta mesmo ela dando um churrasco a mais que o dreco é você consegue produzir muito mais rápido mucuras né você consegue produzir muito mais rápido mucuras a incubação dela ali quando ela tá feliz a 17% por ciclo a lagalarta eu não lembro quanto é já já a gente vai saber mas eu não lembro quanto é não vamos copiar aqui esse mesmo sistema ele vem até aqui e sobe até aqui como é que tá a pesquisa o jana que que você tá aprontando a senhora tá olha ela tá olha só jana tá brilhando aí sim jana agora eu vi vantagem caramba que demora jana você tá com algum problema aí para pesquisar que tá acontecendo ciência 12 o que que é jana tá esqueceu que é o manual do da pesquisa sacanagem vamos ver o que tem aqui de bom lucas dá um ponto para o lucas todo mundo vai precisar ajudar na pecuária mano então vamos já da agricultura aqui para o o lucas que depois ele ele gosta de pecuária né tem esse detalhe aí que eu tinha esquecido que o lucas ele veio se eu não me engano já com seis de pecuária então depois ele sai da cozinha vai para pecuária também as incubadoras saindo vamos lá coloca aqui mais um ovo de que seria melhor para gente no momento aqui talvez o ovo de dreco não é legal para nós não é melhor do soro mesmo três ciclos sai e aí ele já aumenta a chance de colocar mais um ovo depois de lagalarta né vamos ver quem vem lá vai escolher um modelo a balões opa espalha brilho com oito de criatividade não é legal espalha brilho assassino de planta gourmet mecânico construção a gente precisa de mais um construtor em é acho que chegou a sua vez pedro pedrão tá na área cara que coloca h no final do nome eu vou falar para você esse cara não merece respeito não meu deus do céu deixa a mãe dele ver isso valeu pedro obrigado por apoiar o canal mano seja bem vindo à base e vê se não faz cagada mano que o pedro eu vou te falar construção construção melhorada vamos aumentar aqui a prioridade é construir pedrão 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 abaixo aqui e sobe aqui beleza dois construtores que mais que a gente pode colocar aqui como é que tá pesquisa jana uuuh tá terminando vai garota pega essa e caramba tá acabando água tem que buscar essa água aqui embaixo aqui ó entra aqui abre aqui tem uma pesquisa a pesquisa finalizada a gente coloca o sensor de ciclo aqui outro aqui outro incubador aqui termina os fios certo e com isso a gente tem aqui a primeira geração e caramba tá osso isso aqui será que eu vou precisar colocar rodinhas de duplica acho que eu vou precisar mano vai ter jeito não como eu tô aumentando a quantidade de desduplicantes e está aí a maior parte das tarefas são para achou o que que você tá dormindo aí mano pedro eles estão sem cama dois quatro eu Marcelo atenção mais três camas aí tem lugar para eles comer dois quatro seis oito nove peraí vamos fecha aqui tira aqui ou os caras chegaram tão sem cama tá beleza aqui né tá uma beleza ao pedro exime o construtor né ó demora para tirar uma porta te falar tá lá viu pedro essa bucura aqui 81 por cento já de incubação e rapaz esse hidrogênio aqui não sei não hein falta um duplicante para gente deixar essa célula aqui ligado o tempo inteiro um duplicante só um a gente pode por enquanto deixar só três né vou remover aqui vou passar ele para cá para essa próxima incubação aqui não vou colocar tudo de uma vez não colocar nove aqui em tudo para construir aqui logo fizeram a porta e aqui eu coloco agora mais locais de alimentação aí por enquanto tá bom assim importante é pegar o bônus restaurante aí boa aí dormitório Ok todo mundo tem cama Ok um 15 e rapaz tá faltando tá meio descompensado Ah mas não tem problema que eu não construí praticamente nada para o lado de cá depois eu ajeito isso aqui então é o local correto é aqui né só até tirar isso aqui e já vou tentar colocar a escada aqui assim para não esquecer que a subida vai ser aqui ó então essas duas portas aqui passa para cá porque ai caramba tá o DJ boa ali tem que puxar ele um para trás tirar esse vaso daqui colocar um vaso suspenso puxar o DJ bom um bloco para trás beleza o fio já tá no lugar certo e colocar um vaso suspenso Parabéns Marcelo é legal o vaso suspenso não dá porque o DJ Bo tem três de altura mas eu acredito que o vaso de parede ele vai suprir essa necessidade para gente se eu colocar ele aqui no cantinho mesmo que eu não coloque planta nele ele é um objeto de decoração assim ou até mesmo acho que a moldura dava né bloco é moldurável e aí não fica aparecendo ali que precisa de planta né Parabéns Marcelo jogando fino show e caramba rapaz tá acabando mesmo hidrogênio então aí aqui vai ser o seguinte é esse aqui vai funcionar durante 20 segundos 20 segundos não 20% do ciclo tá 0% e aí a gente depois vai copiar isso aqui e vai passar para cá ele vai continuar funcionando durante 20% só que 20% vai intercalar né então quando esse aqui tiver ligado você que vai ficar desligado certo com isso a gente vai economizar bastante energia só que por enquanto eu vou deixar de três em três né faltou construir o cabo aqui até eu conseguir estabilizar de novo meu hidrogênio caramba você será que vou ter que colocar rodinha de duplicante tem algum fio aqui dando zica tirar esse ovo de mucura daqui já deve tá para nascer 96% quero colocar mais um fogão aqui eu não vou precisar mais de ovo deixa eu desmontar isso aqui quebrar ovo não vou desmontar e vou pôr mais um fogão nove duplicantes é bom será que ainda vai ter problema de pressão aqui acho que não né acho que não acho que aqui a gente já resolveu o problema de ter que ficar desligando a célula mas tá faltando energia ó quando as incubadoras desligam fica filé né mas quando elas ligam de volta ovo de doçoro não ovo de mucura mas já vai nascer essa mucura aqui já vai nascer beleza tava quebrando o cabo aqui por causa da incubadora né incubadora aqui tava tava zoando o rolê aqui tá tudo separadinho beleza e rapaz ali ainda bem que eu não tava fazendo mais pesquisa nenhuma né você não ia tá esperando a jana terminar 29 por cento conseguimos resolver o problema do estresse é muito bom é a mucura acabou na cena aqui mesmo já laça ela e traz para cá né mucura mucurinha mucura de pedra mucurinha cadê ah tá elas tão um não posso fazer isso mano não posso no no estábulo de criação eu não posso deixar elas assim eu até posso fazer isso no estábulo de né de largar elas para elas continuarem colocando o ovo mesmo no local apertado né porque quando as mucuras estão é dentro da terra elas não não tomam debuff aí de local apertado vamos copiar essa configuração aqui ops são quatro só copiar essa configuração aqui e colar aqui temos 4 8 12 aí essas quatro aqui vamos colocar ovo de doçoro incubar aí aqui já tá ovo de doçoro também e aqui incubar também será que eu posso pôr a jana já para pesquisa de material acho que ela não consegue chegar a tempo de terminar o carnívoro mano deixa eu colocar ela aqui para fazer a pesquisa do essa daqui ó nem sei se a gente vai ter energia para isso porque a gente precisa da pesquisa de material para fazer a porcaria do painel solar né a clay ajudou nós aí ela tirou os blocos de vidro né e deixou de diamante agora então a gente tá daquele jeito né aqui ó aí que beleza não é vidro acabou a festa acabou acabou a festa e para fazer vidro precisa de pesquisa de materiais bom tá então vamos fazer o seguinte agora esse aqui a gente copia as configurações né e aumenta para quarenta por cento não perdi aqui vinte é quarenta tá certo vinte quarenta aí mas perdi o acesso aqui para cima ó como o stress dele está controlado acabou minha água né tá acabando que eu preciso fazer aqui embaixo aqui a bomba logo já faz aqui já puxa esse encanamento aí como dá mano e se eu fizesse logo a escada aqui onde está a escada de distância está longe para cacete vai cair dentro dos pips aqui vai cacetada viu não vai assim mesmo puxa por aqui deixa eu afastar a câmera aqui fica mais fácil de manusear isso aqui opa se passar por aqui dá ruim beleza aqui só abrir a reta e puxa para cá direto é que se eu puxar para cá direto eu não vou ter água aqui né para produção de comida essas coisas então vamos largar aqui pelo menos por enquanto infelizmente vou ter que gastar um pouco mais de energia para dar bombeada nessa água eu vou duas vezes né que que eu posso fazer aqui para não ter que bombear isso aqui eu posso posso sim plugar esse cara aqui e fechar essa parte né é eu vou fazer isso então ele pluga aqui normal né e aí quando acabar essa bomba aqui na verdade eu até posso tirar essa bomba daqui só que tem que esperar eles terminar de construir beleza então o fio agora pronto fio tá conectado vamos aumentar a subir disso aqui sub 9 desconstruir isso aqui rápido 54 ciclos em e vamos que vamos aumentando o hidrogênio ok tá estável então para cá para essas incubadoras aqui eu vou trazer ovo de doçoro incubar 9 tem mais algum ovo que dá para trazer aqui o ovo de dreco incubar 9 certo para não perder esse acesso aqui eu podia pôr uma escada aqui né seria uma ideia não uma secada aqui estresse baixou bastante deu para controlar muito bem o DJ boa aí ajudou muito colocar duas escadinhas aqui para poder subir e aí isso aqui tem que ser copiado de novo galera não duvidem da conquista do carnívoro mano se você duvidar você não completa não duvidem 4 8 12 16 falta mais um ainda rolou mais um ovo de lagalarta aqui ó então já espeta ele aqui em algum lugar aí incubar 9 tem ovo de cutia para pôr coloca também em Cuba aí mano depois se aparecer outro ovo e não tiver espaço para colocar aí você troca mas não perde a oportunidade de colocar o ovo na incubadora não tá é o que eu falei não duvide do carnívoro o carnívoro é sorrateiro tá ele é traiçoeira essa conquista aí ainda mais quando não tem o filha da mãe lá do ela vai pegar o ovo agora quando não tem a filha da mãe da topeira né isso terminou a pesquisa sabe que eu acho que deveria ter deveria ter um bônus de moral toda vez que fizesse uma pesquisa né porque eles comemoram deveria ter um bônus de moral aqui ó bônusinho de moral de sei lá um ciclo né completou a conquista mas menos vinte por cento de stress menos dez por cento de stress em um ciclo acho que seria interessante e talvez cumulativo é ideia não falta né mano de boa intenção inferno tá lotado e aí vamos colocar aqui subir nove para construir essas coisas aqui quinhentos que estamos conseguindo controlar aqui com 500 gramas aqui dentro estresse daquele jeito né uma beleza eu preciso de mais um subir aqui ó abrir essa parte e finalizar mais um cara eu acho que aqui é um bom algum espaço para fazer um viver em 66 62 78 96 daqui ó um tem aqui o banheiro aqui tem que abrir mais quatro Ok eu fecho aqui fecho aqui né para aí para aí se eu fizer nessa altura aqui sem escavar essa parte cancela isso aqui aí vai mais um bloco aqui e aqui dá quanto 80 95 daqui entrando ali na onde não não deveria mas eu acho que vai valer a pena aqui ó 95 e a gente faz mais um bloquinho em algum lugar fecha aqui fecha aqui e fecha aqui deixa tudo natural acho que a mucura se enfia nesse buraco aqui então tirar esse aqui também mucura ou dos ouro acho que dos ouro né mucura esses daqui são para pôr ovo de lagalarta esses daqui ó chegou mais um dupe vamos ver espalha brilho eu preciso de só mais um tá só mais um bom duplicante a gente não precisa desligar essa célula mesmo é galera mesmo não sendo um bom duplicante tem que pegar tem que pegar vou colocar aqui a peps bem-vinda penelope obrigado por ajudar o canal penelope aí para quem não sabe ela é membro do canal e também é assim como todos que estão aqui né todos são membros do canal e são subs na tweet né prime subprime na tweet né por enquanto todos que estão na base tem essa característica aí deixa eu ver aqui ela vai ficar como como ela vai ficar como ela vai ficar o que que eu vou dar para ela aqui de trampo aqui mano e agora dona perps pionzão né pionzão orelha seca valentina ganhou mais um ponto e ela tá na agricultura então vamos dar mais um ponto de agricultura para ela porque ela já pode ajudar na pecuária quando precisar o joão pode ajudar na pecuária também a jana já ajuda na pecuária mais um ponto de agricultura talvez não né não ela precisa ir para a pesquisa de campo mas ela presta atenção que você quer se a isso aqui aí pesquisa de campo agora ela pode analisar as estruturas que eu não abri nenhuma por enquanto e aqui só de uma escada e abrir essa parte aqui beleza então copiando aqui né copia isso aqui cola aqui então esse aqui sessenta por cento certo então nós temos aqui zero né que é o começo aí pula para vinte por cento quarenta por cento sessenta por cento e o último oitenta por cento e tem três ovos em cada um desse aqui como é que tá o hidrogênio aí tá tá difícil segurar esse hidrogênio aqui hein tô pensando seriamente aí bom mas nenhum ovo por enquanto então isso é bom né não ter ovos no chão é muito importante principalmente no ciclo 55 esse monte de criaturas aí não ter ovos no chão é imprescindível mesmo deixa eu colocar para já tá que já tá vindo trazer aqui o material para construir a a bomba não era o fio só e aí depois que eles construírem tudo isso ok essa água foi inesperada ah não não foi não já que abriu aqui então vai mano se me enfia logo nessa bagaça aí tá que é o que é mesmo um vulcão nem acho que eu nem vi isso aqui ouvi sei lá tô maluco vulcão em cima de um bioma gelado e aí ai viu ok e rapaz o tanto de trigo das neves aqui vamos pegar essa galera para trazer logo para cá 10 traz para cá logo vai nossa essa água vai pingar aqui vai zoar tudo não 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 negativo negativo essa água não vai fazer isso não seca aí quantos trigo das neves você pegou Diogo só para saber o Diogo ele foi até lá e ele pegou 2.4 trigo das neves não tem que matar um um duplicante desse tinha 18 lá para pegar ele pegou 2.4 isso não faz sentido nenhum tem uma de sacanagem eles estão pegando mano quando eles estão pegando peraí então não é possível não é possível ele pegou três ele ele encarou a tarefa de pegar o trigo das neves eu coloquei sub-10 de propósito tá na geladeira peguei coloquei sub-10 de propósito para que para que eles fossem lá e pegassem a maior quantidade possível de comida e trouxesse já de uma vez para não ficar indo e voltando só que eles estão pegando o trigo das neves como se fosse para fazer o pãozinho das neves eu vou tirar aqui ó vou tirar não vou produzir pãozinho das neves vamos ver o que eles vão fazer agora acho que ele já tinha pego né aí agora ele voltou com mais de 30 trigo das neves na mão tá de sacanagem né mano só pode tá de sacanagem comigo só só pode ser piada isso não é possível negócio desse mano aí e aí quando alguém puder vem aqui seca esse chão e seca essa subida seca tudo que pudesse cair pior que ainda tem uma água para cair aqui em uma água para cair aqui acho que eu não vou escavar aqui não 55 40 40 e falta muito ainda para isso aqui mano isso aqui só nasce depois que eu terminar o carnívoro 72 ciclos dividido da 36 né nem ferrando tem um aqui para pegar tá com tarefa de tá faz fazer assim ó desse aqui e desse aqui se der vai lá se não fica quietinho aí seca aqui quando der também ele assim na verdade acabou o alumínio por isso que parou a construção ali das incubadoras 50 galera é acelerar agora né aceleração 3 aí só vai nível 3 aí no creio com esse cara aqui aí beleza agora eu desconstrui essa bomba pode construir certo aí agora não vou ter perda de água né então peraí coloca dois blocos aqui primeiro para empurrar essa água mais para lá porque eu tava fazendo duas tarefas né esse era o erro eu tava gastando energia para puxar água lá de baixo jogar aqui depois tava gastando energia para puxar água aqui de novo e levar para a produção então tava errado constrói aqui esses blocos estresse subiu de novo que eles molharam os pés né molharam muito os pés o que que a gente tem para pôr aqui ó ovo de mucura de pedra incubar nesse aqui não vagalume não tá não coloque o ovo de vagalume vagalume não dá nada a única coisa que você consegue fazer com ovo de vagalume é omelete mesmo assim você precisa de se eu não me engano de 20 ovos para fazer um um omelete são 20 ou são 10 acho que são 20 mesmo cada ovo de vagalume acho que dá 100 gramas não acho que são 10 são 10 quebrou o cabo aqui ó e é bem o cabo que puxa água aí porque que ele quebrou que tem de tanta coisa ligada aqui uma bomba aqui também tá nesse cabo podia separar essa bomba ligar ela aqui ó e separar só esse esse cara aqui na verdade né na verdade só esse aqui né desconectar esse lado é vou fazer isso vou construir aqui será que eles alcançam não tem que quebrar aqui só quebrar aqui que é melhor porque aí não para o transformador acabou hidrogênio socorro aí voltou a produzir constrói o cabo aí por favor beleza agora com o cabo construído vamos usar isso aqui desconecta e isso aqui desconecta isso aqui desconecta também aí beleza agora tá separado galera rodinha de duplicante vai ter que entrar em ação aqui só que para pôr rodinha de duplicante eu preciso de mais baterias é chegou a hora e time ou aqui aproveitar essa área aqui puxa aqui e vamos fazer o seguinte quantas rodas de duplicante acho que umas três é o suficiente mas eu vou pôr quatro só para até estabilizar o hidrogênio duas bateria jumbo um dois três quatro cinco seis e mais duas rodas de duplicante beleza falta muito ainda super sustentável vamos subir 10 aqui para construção das baterias e das duas rodas de duplicante porque senão a gente não consegue produzir o hidrogênio e aí para a produção de oxigênio e aí aquela bola de neve né aqui ó quando chegar a 50% em rodar 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 pronto certo é disso que eu tô falando agora a gente tem que fazer uma coisa que já deveria ter feito e não fiz ainda que é limpar aqui ó essa parte para eles não comerem é terra nós vamos comer terra vamos fazer mucura anciã deixa eu abrir essa parte aqui abre aqui vamos colocar aqui um dispensador automático aqui aí isso mesmo corre aí mano o João na verdade ele não poderia correr o João tinha que estar na produção de comida né João mas por enquanto tá ok a produção de comida deixa eu tirar aqui subir 9 de novo aqui na geladeira que eu esqueci de tirar a subir da geladeira mas é bom que tudo que tinha comestível eles trouxeram né ó já saiu mais um ovo de lagalarta aqui vamos colocar ele já nessa disposição aqui em cubar 9 né porque aqui já tá valendo ficando bloqueado a tá beleza tá certo tem mais um ovo aqui ó de cutia o foco agora é na nas incubadoras e precisa desses caras para encher essas baterias em mano como é que eu faço para encher essas baterias deixa eu mudar aqui a rotina deles que tem gente aqui que tem gente demais aqui né o DC Persephone o Pedro e o chumbo a rotina 2 aqui aí beleza fazer mais o outro estábulo aqui ele já tá construindo o cacete como eu odeio isso mano como eu odeio duplicante não consegui escavar só mais um de altura né para poder construir toda a área aqui de dentro aqui fazer o teto né com 4 de altura subir 9 aqui que já já vai começar já saiu já começou a pirulitar os doçouro aqui fazer aqui que eu vou alimentar esses bichos enxofre aqui eu vou disputar enxofre aqui na verdade deveria ser de mucura né é aqui o correto é mucura cura mucura de pedra mucurinha mucurinha de pedra o doçouro a gente já devia tá levando eles para um lugar e eles vão virar carne o que eu tenho que fazer aqui eu não posso permitir que o que os cozinheiros venham rodar rodinha então o joão e o samuca não pode entrar aqui para rodar rodinha talvez nem o lucas né não lucas pode deixar assim deixa eu tirar o joão daqui e aí eu proíbo eles de novo sai daqui senão você vai zoar o esquema e aí eu tiro os dois aqui também para eles não entrarem aqui na rotação de rodinha aí deu bom hein aí a produção galera sabe que eu acho que eu vou ter que fazer que eu vou ter que fazer mais uma de uma célula e e negligenciar o oxigênio dela é que eu vou ter que fazer deixa eu desmontar aqui peraí estrutura eu vou ter que vou ter que negligenciar aqui o oxigênio de uma célula depois eu deleto ele infelizmente a gente vai ter que fazer isso escolhe um modelo eu não vou passar de 10 duplicantes por enquanto tá bom tá bem que nem veio aqui espalha brilho melhor eu me sinto culpado fazer assim ó mas aqui já puxa energia para cá já puxa o cano para cá assim certo já coloca aqui o dispensador aqui porque o hidrogênio aqui é nossa chave certo libera passagem da porta e põe essa galera para trabalhar aproveitar que o estresse tá controlado tá porque que eu não colei uma na outra porque senão ia dar muito trabalho certo vamos lá joga um pouco de etanol aqui tem que ser com calma também não pode botar os burros na frente da carroça ok quanto deu aqui 800 gramas não precisa de mais jogo é muito folgado né olha isso bicho jogo é muito folgado lucas tá vindo trazer a garrafinha beleza 49 quilos tá bom agora água com isso a gente já pode pôr para construir o bloco de baixo jogo 200 kg é muito chega e aqui eu vou dobrar minha produção de hidrogênio agora tá vendo vocês tem que aproveitar esses períodos de estresse baixo para poder forçar os duplicantes entrar no na água sabe construir um local longe entrar em gás que que deixa eles zoados tem que aproveitar isso o máximo possível mano eu não sei não viu mas eu acho que aqui a melhor opção mesmo é é trazer para cá os dos olhos do zorinho mesmo sub 9 é porque aí já vai liberando as as incubadoras acho que tá pronto pronto já saiu mais ovo de mucura já vamos levar lá para a falta mais uma dessa né ó aqui eu não poderia colocar os quatro ovos não remover esse aqui tem dois então a gente traz para cá o outro ovo de mucura mucura ou lagalarta que é um churrasco a mais arefas aqui vamos ver tudo 9 aí galera dobrei a produção do hidrogênio senão vai dar ruim né e esse oxigênio aqui que você vai fazer mais eu não sei vamos ver vamos ver mas por enquanto eu acho que vai dar conta acho que assim dá conta né dobrando a produção eu vou conseguir suprir isso aqui sem que os duplicantes percam muito tempo na rodinha né então os duplicantes só vão vir para rodinha por exemplo que sei lá quando chegar a 10 porcento a energia acho que é um bom número 10 porcento aqui boa vamos acelerar essa construção aqui né que é a última 60 ciclos em mano acho que a gente tá indo bem sim acho que vai dar tudo certo é laçar esses bichos e atrás desses aqui agora né E por que não sei lá acho que fazer mais uma é mais estábulos né esse tábulo aqui eu tô deixando para as lagartas vou construir aqui ó lagalarta aí é tem que pôr aqui um cara desse e aqui né porque já nasceu a primeira já veio para cá já tá ela tem cinco ciclos aí até ficar adulta então a gente não precisa se preocupar muito se ela tá se alimentando ou não ó isso aqui é muito importante ó o caminho que os duplicantes estão fazendo para chegar até o determinado local é não tá molhado o chão isso é importantíssimo faz toda a diferença tem bastante água aqui e mais isso aqui mas acho que esse aí não precisa não ó pega tudo isso aqui mano pega tudo traz tudo para cá tem mais uma aqui para laçar esse greco aqui ninguém vai levar embora deveria tá trazendo para cá esse greco aqui são oito grecos em sub-9 a jana tá vindo trazer agora beleza a parte aqui eu deveria escavar né cavar isso aqui para liberar mais espaço que se os greco botar um ovo aqui atrás eu não consigo chegar nele e me dá mais espaço de estábulo né quanto estábulo aqui tá com quanto de tamanho tá com oitenta e três oitenta e quatro e cinco seis seis sete oito nove dez noventa né noventa e um 92 93 94 95 96 beleza agora vai ficar com tamanho máximo esse aqui precisa de mais um bloco de tamanho né para ficar com tamanho máximo né o hidrogênio aí sim um quilo que alívio mano tem mais lagafrutas aqui mas eu acho que eu não preciso não viu deixa eu ver aqui tem três para não eu não preciso não não preciso que já é o suficiente copia aqui para trazer enxofre para cá ou e aqui eu vou fazer o seguinte vamos fazer uma limpeza aqui coletar tudo sub-10 vamos limpar aqui ó para elas parar de comer terra eu vou trazer mucura para cá também limpar aqui também seria legal e aqui eu tenho que pôr dois tipos de alimentador pelo menos por enquanto né aí fazer aquela limpeza aquele toalete não tem problema tá pegar o ovo e jogar lá e depois o ovo de qualquer maneira vai vir para cá ele tá esperando aqui o ovo de dreco então já cancela e põe de mucura tá vamos intercalando então aqui tem três aqui tem dois e tá aberto espaço para mais um ovo de doçouro e aqui tem três também então vamos cancelar o ovo de doçouro e vamos pôr de mucura aqui vamos dar uma verificada como é que tá a conquista do carnívoro vamos ver aqui ok 36 mil ciclo 61 falta 40 ciclos vai dar para dar tá tranquilo construir aqui um reforço aqui embaixo aqui ó que não precisa na verdade nem aqui um reforço aqui que esse bloco de terra aqui acho que ele não vai aguentar a pressão não tá sem morrer de fome mano já limparam por isso pior que eles não limpar ainda tem que cancelar 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 para eles e comer ó o tanto de lagar fruta que vai sair agora já já a valentina vem resolver esse problema aí bom galera acho que é isso né que esse episódio aqui deu bom estresse 28 por cento caloria tá ok sempre seca a água para eles não ficar passando por bolinhas de água né com exceção por exemplo daqui né do do airlock tá não não arrisca mano não é isso se você arriscar se você deixar o estresse virar uma bola de neve na sua base não tem retorno tá nessa nessa dificuldade aqui não tem retorno é muito difícil conseguir retornar espalha brilho putz é um escavador hein mas é flatulento não vai virar não é jeito infelizmente era flatulento eu ia pegar ok finalizar esse episódio por aqui olha aí a gente se vê no próximo episódio cheio de incubadoras é o hidrogênio deu bom show mano deu muito bom aqui tá e depois a gente vê tá se vai valer a pena mexer com esse até dá tá ligado para bombear ele daqui para para base né para aumentar a pressão de oxigênio da base até dá a gente faz um esqueminha que fecha ele aqui ó coloca uma bomba aqui e bombeia ele vai fazer o tempo inteiro tá antes de abrir porque se a gente abrir isso aqui vai ser uma explosão de oxigênio que quem lembra aí da base da da base hardcore ao vivo com todas as conquistas lembra da minha bombinha de 90 mil quilos de oxigênio né então cuidado cuidado deixa eu ver que eu vou colocar aqui aqui é do soro enxofre 9 lembrando que a tarefa de entrega aqui é pecuária tá tarefa de entrega aqui é pecuária não é nem armazenar e nem suprir tá é só pecuária tá não esqueçam disso e aqui a gente vai trazer eu acho que dá para trazer para mucura de pedra vamos trazer rocha ígnea já que vai sair mucura de pedra logo mais e as mucuras a gente já tem para onde levar né então próximo episódio estábulos 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 beleza a gente se vê lá valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí E aí